Foi tudo por sua causa. Sim, tudo isso que está acontecendo está diretamente ligado a você e ao seu comportamento. As coisas estavam indo muito bem. E o poder estava totalmente em nossas mãos. Afinal, chegamos primeiro por aqui. Porque criamos uma estrutura sólida e com tentáculos em todos os estratos sociais. Estávamos imponentes na cultura. E vocês respeitavam isso. Comandávamos os tribunais e éramos parceiros de instituições nacionais e internacionais sem qualquer questionamento. A mídia sempre esteve do lado e as críticas eram todas combinadas. Vocês estavam sempre de acordo. E quando não estavam, ficavam calados. O que sinceramente reconhecemos e também agradecemos. Porém, vocês mudaram muito nesses últimos anos. E é por isso que te escrevemos. Antes, vocês não se importavam com nada. Vocês sentavam no sofá, tomando sua cervejinha. A gente não tem nada a ver com isso. Nem nada contra. E assistiam ao Jornal das Oito. Jogavam o cedão menor. E no domingo iam à missa. E depois à praia. Era tudo tão legal. Né? Vocês curtiam o seu carnaval. E mantinha a nossa engrenagem funcionando. Quando pagavam os impostos. Sem questionar. Nem reclamar de preços. Contudo, de um tempo pra cá. Sendo mais preciso, né? Dos últimos dez anos. Vocês resolveram começar a se rebelar contra a gente. Não vamos fingir que não queremos nos vingar de vocês. Até porque isso fica mais claro a cada dia. E vocês sabem que até hoje não engolimos aquelas manifestações de 2013. Que se sucederam até 2016. Com o impeachment de Dilma. Vocês desconsideraram a nossa parceria de muitos anos. Isso é imperdoável. E aí vocês apoiaram o Temer. Né? E participaram. E se revoltaram contra nós. Juntamente com Jair Bolsonaro. Vocês sabem que nós temos tudo isso sob controle. Sempre adiantamos o seu pensamento. Né? E vocês sempre acreditaram no nosso potencial. E é exatamente por isso que seus colegas repetem sorrindo. Aquelas frases que nos alegra. Né? O sistema é foda. O Brasil não é para amadores. Porém vocês pararam de fazer parte desse seleto grupo de apoiadores. E passaram a nos desafiar. Ao monitorar todos vocês descobrimos que vocês assistiam ao programa político. O Espingo nos existe. E agora assistem o Oeste Sem Fio. Ou Sem Filtro, né? Da Revista Oeste. Também nos nossos arquivos consta que você é membro do Brasil Paralelo. Que vocês ouvem pessoas como Alan dos Santos, Figueiredo, Constantino. Que vocês sabem que estão exilados. Que vocês sabem que estão exilados, né? E com passaportes cancelados. Ou seja, vocês ficaram desobedientes. E estranhamos a mudança de postura. Não sabemos ao certo. Ou porque vocês abandonaram o seu jornal que a gente fazia com tanto carinho. Abandonaram e partiram a ouvir Fiuza, Oficial, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Mota 2, Ana Paula do Vôlei. Vocês estão loucos. Vocês esqueceram do nosso poder tão vastamente mostrado na TV durante a pandemia? Demonstramos o nosso alcance e colocamos vocês desesperados em casa. Chega a arrepiar só de pensar. Alguns repórteres tinham síncope ao mostrar a gente fechando estabelecimentos. Demos todas as dicas. Mas vocês, seus amigos imbecis, Nos ignoraram. Vocês enfrentaram um sistema até então inquestionável. Tudo porque esse tal de Bolsonaro colocou na cabeça de vocês que vocês podiam viver sem a gente do partido. Como dizia o grande irmão. Vocês nos provocaram ouvindo alguém como o Padre Paulo e o Pastor Malafaia falar de Deus e essas coisas de moral judaico-cristã. Ora, se temos um preso que é pastor de 69 anos, se prendemos outro pastor, tirando ele de dentro da tenda em plena madrugada, prendemos a cantora loira, lá que ficava falando em liberdade, Prendemos deputado, prendemos mais de 1.500 pessoas de uma vez só. Mas parece que não foi suficiente. Vocês insistem em nos desafiar como se aqui fosse a América do Norte. Estados Unidos. Aqui é Brasil, porra. Era para ser perfeito. O plano foi concluído com êxito. E quem ousou se manifestar contra, nós mutamos. E intimidamos. Porém, vocês, seguidores de Bolsonaro, saíram às ruas e insistiram em desconfiar da nossa capacidade de intimidação. Vocês saíram e ficaram nas ruas por mais de dois meses dizendo Forças armadas, salvem o Brasil! Contestando o nosso resultado. Não. Não esquecemos de nada disso. Foram vocês que incentivaram essas manifestações que aconteceram na Argentina, Espanha, na Alemanha e em toda a Europa. Vocês são fascistas. E são sempre do agro. A gente está de olho em vocês. Alguns de vocês ousam abrir até empresas, né? Acreditaram que nós não voltaríamos. A gente sempre volta. Agora, está difícil apagar as mentes das pessoas. As multidões vestidas com a camisa da seleção brasileira, né? Do número 10, Neymar. E também apoio vocês. Esse a gente deixa com a mídia. Mas vocês, nós vamos atrás. Já temos um plano poderoso para usar a mídia parceira que vai ficar inoculando medo em vocês. E a gente sabe, a gente sabe, que muitos de vocês são frouxos. E as nossas jornalistas já estão preparadas para as manchetes de impacto. Queremos que vocês voltem para aquele estado de letargia de antes. Não queremos vocês na internet. Nem acentuamos essa ideia de vocês criticarem políticos, ministros e juízes com as tags que são lançadas. Mas a gente vê tudo. Não queremos que vocês ousem, deem audiência aos dossiês do Kim Paim. E já temos uma equipe analisando cada um de vocês que fizeram aquele pix para o ex-presidente. Inclusive, descobrimos que vocês seguem o Carlos Bolsonaro, aquela arroba Bolsonaro USP, arroba Flávio Bolsonaro. Agora imagine. Se na família Bolsonaro que tem um senador, um deputado, um vereador, um ex-presidente e uma presidente de partido feminino, A gente manda a polícia lá e depois fazemos a espetacularização midiática, sem ninguém que ouse nos enfrentar, por que cargas d'água? Vocês acham que a gente não vai atrás de vocês que não tem peso social? Vocês precisam se salvar, voltando a ter medo da gente e esquecendo essa ideia de liberdade de expressão. É o que a gente espera de vocês. Bem, isso já foi longe demais. E não vamos negar que é muito cansativo, afinal vocês são mais de 200 milhões de pessoas. Outro detalhe é que entre vocês há muita gente competente e que fala outro idioma e termina nos prejudicando no exterior. Nós sabemos do vosso potencial. Isso é óbvio, não? Afinal, se vocês fossem insignificantes, Por que estaríamos empenhando tanto esforço para convencer vocês e para fazer calar o maior líder de vocês? Não teria sentido, né? A verdade é que sabemos do potencial de vocês. Mas nós não estamos dispostos a renunciar a nossas benesses, nem de nosso poder, apenas porque vocês estão tendo algum problema de desrespeitar intelectual que nós nunca permitimos. Por isso a nossa proposta é de trégua. Ou seja, vocês param de ir para as ruas, deixam de usar a bandeira do Brasil e cantar o hino nacional em praça pública. Vocês aceitam que o poder somos nós e não de vocês. Como o vosso líder insiste em repetir, o poder emana do povo. Além desse mantra idiota, Deus, pátria, família, liberdade. Sem esquecer que compete a vocês voltarem a assistir aos nossos jornais e parar de falar de nerd política na internet. Essa parte é fundamental. Exceto caso vocês tenham mudado de ideia e queiram elogiar o partido. Isso vai nos alegar muito e faremos de tudo para te cadastrar em nossos programas sociais. Essa é a vossa parte no acordo. Talvez vocês estejam se perguntando, ok, mas qual é a parte, o que vocês vão fazer para pacificar? Bem, não vamos confundir as coisas. Nós somos o poder. E foram vocês que nos provocaram. A gente vai até o fim. Porque senão outros vão ousar. E nós podemos cair. Não é que somos vingativos, entende? É que precisamos ser incisivos. Senão ninguém mais vai ter esse medo da gente. E vocês sabem que quando o povo perde o medo, o sistema cai, né? Então é fundamental que vocês recuem. Senão a gente não avança. Vocês precisam ter medo de colaborar com a gente. Aí vocês devem se perguntar, né? Colaborar? Como assim? Então, você pode começar compartilhando os posts das nossas operações. Das reportagens da TV. Vocês podem ser um lamentador ao invés de um compositor. Para ganhar crédito no nosso programa, vocês têm que deixar de seguir todo o perfil de direita. Sobretudo, de pessoas próximas a Bolsonaro. Nunca compartilhar textos e análises que apoiam ele. Passe para o nosso lado. Lado em que nós garantimos um julgamento de apenas 17 anos de prisão. Ou tentaremos te ajudar aí a colocar uma tornozeleira eletrônica para que você esteja perto da sua família. Desde que vocês saiam das redes sociais e parem de dar suas opiniões que ninguém te perguntou nada. Caso contrário, como um companheiro disse uma certa vez, oferecemos uma pá, uma boa cova, né? Queremos que essa polarização acabe. Esqueça esse negócio de ser conservador, cristão, de direita. Esqueça Deus. Esqueça esse patriotismo. Esqueça Bolsonaro. Isso quer dizer, queremos que você aceite e se cale. É simples. Assina essa carta que eu estou aqui lendo para vocês com todo poder enquanto vocês assim acreditam vosso feitor. A CIDADE NO Y Legenda Adriana Zanotto